Eu tenho uma super deficiência de vitamina D. Aí eu tenho de tomar Rassol, o que eu detesto. Mas continuo fazendo todos os dias. 10 minutos na língua, 10 nas mãos e 10 no cu. Você acha que o HIV é tão importante assim pra deixar uma marca na sua mão? Não é importante pra você? Eu já disse que eu tenho memória de outras vidas. Eu fui Novales. Você já ouviu falar de Novales? Eu já fui hétero. Sei lá, os pais deveriam temer que os filhos fossem traficantes ou que os filhos fossem viciados. E a possibilidade que meu pai detestava era que eu gostasse de dar o cu. Eu acho que a única coisa que eu poderia ter sido efetivamente é ator. Depois que a gente começou a fazer esse filme que eu me dei conta disso. Esse filme tá muito careta. A gente precisa de catarse. Tudo me lembra alguma coisa, né? Peixes com ascendente em câncer. É a Dória do Procurando Nemo, morrendo de linfoma. Hoje é até uma espécie de orgulho eu ter me tornado exatamente a pessoa que a minha avó se esforçava pra que eu não fosse. A definição de cinema à verdade deveria ser como torturar os objetos do seu filme, não é? Você acha bom entrar na minha cabeça? Eu sou bem complicadinha, hein? E aí Obrigado.